Oi, gente, tudo bom com vocês? Nós, buu, buu, buu Oi, gente, aqui é a Abby e buu, galera Sejam muito entes a mais um vlog E é o seguinte, esse vlog aqui é muito rápido Que eu quero avisar vocês Que dia 24 de julho Nessa sexta-feira, nós teremos Uma live às 19h Beleza, bebê? O que a gente vai fazer na live stream? Eu não vou falar porque senão perde a graça, né? Mas a gente vai fazer um pouco De tudo E o que vocês falarem, bebê, faz isso, eu vou fazer Então, é basicamente isso, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado Dessa notícia Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante E é isso aí, teremos mais um vídeo Hoje, às 18h Não, pera Tivemos um vídeo às 14h Se você não viu, o link vai estar na descrição, beleza? Um beijão pra vocês e Falou!